Fala meus amigos, boa noite, quem tá falando é o Rony Louco do canal das caçadas, e aí, vamos testar essas coisas que ficaram faltando aí no dia de ontem? Vamos testar essas coisas? Pessoal, as coisas estão todas aqui, eu passei um pano em algumas coisas, pra dar uma limpeza por fora, porque estavam bem empoeiradas, e agora a gente vai fazer o teste. E o cartucho também passou por uma manutençãozinha, antes de colocar no aparelho, então limpei, deu uma limpeza, é um jogo que eu não tinha, então vamos fazer o teste aí das coisas, só pra mostrar aí, os jogos que o Diego me passou, fiz uma capinha, bonitinha, deixei lá no Instagram, na hora que eu fiz, eu postei lá no Instagram, então se é importante, se vocês quiserem acompanhar, é só entrar aqui, aqui embaixo no primeiro link, ou o segundo, tá o grupo do canal, e o Instagram também, pra gente se falar, né, que eu tenho muito contato com a galera sim, então são os jogos, fiz a capinha, tá aí, vai pra coleção, então são os três que ele me passou, Need for Speed Underground 2, tá o Need for Speed Carbon, tá bom, então vamos fazer o nosso teste, primeiro, o cartucho, vamos ver se vai funcionar aqui, funcionou, testando no nosso 64, com um controle de feira também, esse jogo eu não tinha, não parias, uma coisa, eu não sou muito ligado em estaluoso, mas eu gosto dos jogos, os jogos eu acho bacana, esse cartucho custou, saiu a 30 reais, tá funcionando direitinho, bem, a limpeza que eu fiz, já ficou show de bola tá funcionando olha o que está escrito no save debaixo roni olha lá não fui eu que joguei não o dono o dono era roni é mole coincidência né mas olha pessoal tá funcionando esse foi o playstation eu peguei lá 30 reais junto com esse aqui esse x play junto com esse 30 reais e mais um master system evolution galera adianta pra vocês isso aqui não funcionou eu não vou forçar porque não apareceu nada estranho não apareceu imagem nada a fonte que veio não funcionou nele como ele não tem led que acende você não tem como saber essa foi essa foi a fonte que vem nele de 9 volts não funcionou enfim agora vamos para a parte para testar o ps1 a fonte dele que veio foi essa daqui é original só que não tá funcionando não deu sinal de vida e eu peguei a minha fonte do meu playstation e o cabo de vídeo também e liguei e peguei um jogo original que eu peguei lá na feira também que eu troquei com o amigo júnior obrigado junei pela troca bonitinha e aqui é original então vamos testar torçam por mim vambora sinal de vídeo sinal de vídeo pra eu não sei o que é que eu falei? e aí cata em preto e branco preto e branco preto e branco e é tá ligado direitinho aqui Caraca, funcionou, maluco. Preto e branco, mas funcionou. De primeira. Aí. Aí, Junior, estou testando o teu jogo. Só está preto e branco. Porra. Deve ser fácil de arrumar. Conhece esse jogo? Eu não conheço não. Galera, funcionou de primeira. É a segunda vez que eu pego um PS One assim. Muito difícil. Paguei 30 reais em 3. Esse aqui não funcionou. Mas esse aqui eu já peguei pensando em descartar, né? Mas esse... Pegar um PS One funcionando. Isso aqui eu vou levar em algum técnico para botar... Deve estar em Pau M e jogar em NTSC. Mas que isso. Ah, estou abismado. Funcionou mesmo. Bem, botei o cabo de vídeo. Olha a minha fonte. Estou vendo que a minha fonte está boa. É isso. Pô. Ah, é girando. Uma coisa aí. Nunca pare o CD com a mão, não. Deixa ele parar totalmente. Só aprendi lá nos primórdios do Playstation 1. Asteroid. Nossa, meu irmão. Agora vamos testar esses dois aqui, ó. Que também veio no lote, né? Um de 30 reais veio esse e esse aqui veio no outro. Olha uma coisa para vocês. Esses aqui eu pego de olhos fechados que eu quase nunca peguei nenhum sem funcionar. E eu tenho quase certeza que vai funcionar aqui. Então vamos embora. Vou testar agora. Vou trocar a entrada ali rapidinho. Acompanha aí. Olha lá. Eu estou te dizendo. Funcionou. Controle. Funcionou. Ó. Perfeitinho, galera. Perfeitinho. E a musiquinha, né? Só dez reais isso, cara. Dez. Aí. Vou até mostrar para vocês. Funcionou. De primeiro. Muito inteiro, cara. Celintectoy. Celintectoy. Aí. Cima, abaixo. Tá novo. Bem. Funcionou. Segundo que eu funcione. É. Funcionou. Funcionou. Segundo que eu funcione. Vamos agora. Para o outro. Cabo de vídeo. Ih. Já deu sinal. Fiquei apaixonado pelo asteróide. Só tá preto e branco. Vamos lá, galera. Tem dia que a gente ganha, né? É bom. É bom ganhar, né, galera? É bom. É bom. Aí. Esse mau contato deve ser aqui no RF. No RF não. No cabo. É o cabo. Vamos botar o Sonic de novo. Está com uma interferênciazinha. Mas eu vou abrir. De repente tá solto aqui. De boa. De boa. Sonic 1. Não sei se é o cabo. Só apertar para baixo que funciona. Depois eu vou abrir só para ver se tem alguma falta. Alguma solda fria. Alguma coisa assim. É isso mesmo. Perfeito. Galera, o meu... O DynaVision. Galera, é o seguinte. O DynaVision, ele não funcionou, tá? Com essa fonte que veio. Essa fonte que veio nele, não funcionou. Eu não sei se é a fonte ou o aparelho. Eu não tenho outra fonte para testar. Entendeu? Mas... De cinco aparelhos, três funcionaram. Isso é bom. Aproveitamento muito bom. 60% da caçada foi ótimo. Galera... A coisa legal é que eu não vou ficar com nada disso. Tá? Vai ser tudo vendido. Eu vou deixar aí meu telefone. Que é o telefone para contato aqui. De vendas, né? E o Instagram também. Tudo na descrição e vai aparecer aqui na tela. Quem quiser... Um aparelho desse vai ser vendido com esse controle, tá? Esse aqui vai ser vendido com esse. E eu vou vender esse... Esse Master com esse controle aqui, tá? De três botões. E funciona como aquele ali. Vou mostrar para vocês. Funcionou. Esse aqui eu peguei numa caçada também, galera. Só que o Master tem que eu peguei nessa caçada aqui. Ele não está funcionando. Vai. Bonzinho também. Então, galera. É só entrar em contato comigo. Para poder a gente negociar. Não quero ficar com nada. Estou impressionado com o PS One. Impressionado. O videogame pegou de primeira. Vocês viram aí. E tá bom. Esse leitor dele... Quem diria dentro de uma feira a gente encontrar uma coisa dessa, né? Ainda mais barato. Ela disse para mim que não estava funcionando. Ela testou? Não vai funcionar, não. Vai levar no estado, né? Vai no estado. Porque eu não consigo botar nada, ele não funcionar. Tá. Tá bom. 30? Ela disse bem claro. Não está funcionando. Inclusive, isso aqui ela disse também que não estava. Beleza. Agora eu estou curioso para saber o que vocês acham. E o vídeo do Diego. Quero saber o que as coisas... As coisas que ele pegou se funcionou também. Né? Vou deixar aqui agora um salve. Um momento do salve. Quem quiser. Quero mandar um salve aí para o David Sampaio. Beleza, meu amigo? Você pediu aí no Instagram para mim. Mandar também um abraço para o Cássio. Tá? É o Cássio 90. Cássio Reis. Obrigado aí. Um salve para você. Tá bom? Deixa eu ver quem pediu mais aí. É o Paulinho também. É... JP14Gamer. Deixa eu ver quem tem mais. E também mandar um salve. E mandar um feliz aniversário também para a Julie. Fez aniversário dia 3. Completou 3 aninhos de vida. E o meu amigo aí... É Gustavo, gente? Acho que é Gustavo o nome dele. Que comprou uns games comigo e pediu para eu mandar esse salve. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Esse conteúdo é feito para vocês. É feito com muito carinho. Espero que vocês continuem sempre assistindo. Para me incentivar aí nessas caçadas. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de entrar no canal também do Diego. Vai estar na descrição. Que lá ele vai lançar um vídeo essa semana. Dos itens da feira. Que a gente fez junto. Foi uma das melhores feiras que eu fiz. Galera. Uma das melhores. Certo? E muita coisa lá eu deixei de pegar. E estou feliz aí. Continuar jogando aqui. Se quiserem me acompanhar. Show de bola esse Sonic, hein? Galera. Nesse game também tem... Tem Alex Kidd. Tá? Ó. Não sei se tem o Miracle World. Mas tem. Ó. Tem Alter Este Beast também, ó. uma música. É. Eu conheci o Alter Este Beast pelo Mega Drive. Essa versão é um pouquinho diferente, né? questão de gráfico, mas nem se comparo. E esse videogame é um videogame que é emulação, mas tem jogos que rodam lisinho. Olha o Shinobi, também fez história o Shinobi. Acho que passa de 100 jogos, galera. Ai, funcionando direitinho. É uma oportunidade pra quem... Vou ficando por aqui, agradeço a companhia de vocês, até o próximo vídeo, um abraço, fui!